Música 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 Tardamando o meu povo é certo Eles fariam mesmo por mim Música 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 Eu queria mudar Tá rolando uma riffa desse Power Vox 800 por apenas 10 reais o número. Eu vou deixar o link do grupo na descrição desse vídeo, então já corre lá e garanta sua vaga, porque são apenas 100 números.